Olá, estamos começando mais uma visita ao Woodflow. Hoje eu estou na cidade de Presidente Getúlio, no estado de Santa Catarina, e vamos conhecer as lindas e compensados. Vamos juntos? Um dos produtos de destaque aqui na Estilinha Vai Compensados é essa chapa que é feita com capa e contracapa de pinho cuiabano, na qualidade BBCC. Eles podem produzir essa chapa na espessura de 6mm até 30mm. Ela é muito utilizada tanto no mercado interno para móveis como para exportação. Outra especialidade aqui da Estilinha Vai Compensados é essa chapa de pinos na qualidade A ou B. Dê uma olhada só nessa capa, na qualidade AC. Esse produto é exportado para o Caribe, Estados Unidos e vários outros países. Além de atender a indústria moveleira, a Estilinha Vai Compensados também fornece chapas de compensado para construção civil. Essa aqui é uma chapa film-faced ou plastificada, que é utilizada na forma de concreto. E essa chapa aqui possui um filme com 120 gramas. Estamos aqui na Estilinha Vai Compensados com o Dirceu, que é o gerente industrial, e ele vai contar um pouco para a gente o que a Estilinha Vai Está Produzindo. Dirceu, conta um pouco para nós o que vocês estão produzindo atualmente aqui na Estilinha Vai Compensados. Hoje a Estilinha Vai Compensados produz em média uns 3.500 metros de compensado mês. A gente trabalha com matéria-prima no pinos, o eucalipto e também no pinho cuiabano. Temos certificado PS1, o americano, temos o CARB e temos o selo FSC, para comprovar que a nossa madeira é certificada de florestas sustentáveis. E a gente tem produtos da qualidade AC, BC, BBCC, classificado também e também calibrado. Temos a opção de calibrar também. Trabalhamos com a aresina tanto no compensado fenólico, WBP, como também na MR Bola Branca. Estamos aqui na Estilinha Vai Compensados. E quem está com a gente é o seu Altivo, que vai contar um pouco para nós da história deles. Tudo bem, seu Altivo? Gustavo, tudo bem? Bem, obrigado por receber a Woodfall. Obrigado também, seja bem-vindo, da Woodfall. Gustavo, parceiro de muitos anos. Seja bem-vindo, né, Gustavo? Obrigado, seu Altivo. Conta um pouco para a gente a história da Estilinha Vai. Então, Gustavo, a madeira Estilinha iniciou em 1980 como laminadora, e trabalhou como laminadora até 1988, e aí partimos para o compensado. Então, tivemos alguns anos produzindo compensado, até mercado interno, em 98. Em 99, partimos para a exportação, onde que aí nós tínhamos mercado interno e mercado externo. A empresa familiar, segunda geração, né, foi o pai e a mãe que foram fundadores, e a gente está aqui hoje ainda tocando e ampliando, né? E vocês já exportam hoje para mais de 20 países, né? Nós exportamos para mais de 20 países, sim. Nós temos uma participação de mercado interno e temos mercado externo, mais de 20 países, sim. E aqui onde a gente está vai ser a futura instalação de mais duas lâminas. É, aqui onde nós estamos é um projeto, que era um sonho de a gente atualizar, colocar dois tonos novos que estão chegando, né, e desatualizar os antigos, né? Isto para proporcionar uma melhor laminação e uma melhor qualidade nas lâminas para se produzir um melhor compensado, né? Legal, seu tipo. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. E estamos juntos. Seja sempre bem-vindo e felicidades. Obrigado. Obrigado também. Essa foi mais uma visita ao Woodflow. Para saber mais, acesse woodflow.com.br e nos siga nas redes sociais. Obrigado.